Hoje eu tô aqui pra te falar de uma limpeza que você vai fazer aos sábados na sua casa com alfazema líquida. Um vidrinho de alfazema, coloca ali de dois a três litros d'água, coloca duas colherzinhas de açúcar e limpa a sua casa de cima pra baixo, do fundo pra frente. Deixa esse preparado no chão, no rodapé, tudo por ali, nas portas de entrada também, nas portas dos quartos. Por duas horas. Depois você pode passar um pano, um desinfetante pra tirar o açúcar. Combinado? Isso vai trazer muito dinheiro, muita fartura, muito amor, muita harmonia. E você sabe, né? É algo assim maravilhoso. Alfazema, entre as iabás que conduz esse mistério, os orixás femininos, a gente tá falando de Iemanjá, a gente tá falando de Oxum, por isso tem que fazer sábado. Faça e depois você me conta. Eu sou o pai Francisco Borges, o meu WhatsApp pra consultas e trabalhos espirituais, 11959204215. Axé! A gente tá falando de Iemanjá, a gente tá falando de Iemanjá, A gente tá falando de Iemanjá, a gente tá falando de Iemanjá. A gente tá falando de Iemanjá, a gente tá falando de Iemanjá. A gente tá falando de Iemanjá, a gente tá falando de Iemanjá. A gente tá falando de Iemanjá, a gente tá falando de Iemanjá.